Olá, eu sou o doutor Mário Ferraz e vou te mostrar como é possível ter segurança para aplicar as técnicas mais modernas em rinoplastia e cirurgia plástica facial. Desta forma, você poderá oferecer os melhores resultados aos seus pacientes e, consequentemente, crescer a sua carreira profissional. Se você ainda não me conhece, muito prazer! Eu sou o Mário Ferraz, otorrinolaringologista e cirurgião crânio maxilofacial com uma atuação exclusiva em rinoplastia e cirurgia plástica facial há mais de 15 anos. Eu me formei em 2001 pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e fiz a residência médica nessa especialidade e nessa mesma instituição depois de descobrir a minha aptidão durante um estágio na conceituada Faculdade de Medicina de Harvard. Logo após a minha residência e por orientação da minha professora, eu procurei o doutor Wilson Davis, enlageado, para que este me preparasse para a minha jornada internacional. Eu havia sido aceito em um programa de fellowship em cirurgia plástica e reconstrutora da face em Portland, USA, dirigido pela lenda Ted Cook. Mal sabia eu que este pequeno preparo mudaria a minha vida para sempre. Acompanhei o doutor Wilson Davis por três meses, não perdendo um dia sequer nas visitas aos pacientes ou no centro cirúrgico. Na sua clínica eu me deparei com um tipo diferente de rinoplastia, que ele chamava de rasp ou push down, o que não me parecia o jeito certo de se fazer, pois ao invés de se tirar a jiba, o dorso, como todos faziam, ele preparava o dorso do nariz, tirava um pedaço da parede lateral e descia o nariz, o dorso nasal, modificando toda a estrutura do nariz e o nariz como um todo, como num passe de mágica. Aquilo não pareceu certo, por isso mesmo captou a minha atenção e nunca mais parei de pensar. Nessa mesma passagem, sugeri que o nome Raspi deveria ser mudado para sua versão em inglês. E ele de pronto aceitou. Estava criado assim o nome SPAR, Septu-Pyramidal Adjustment and Repositioning, que se consagraria anos mais tarde. Segui o meu caminho para Portland, para ser treinado por um dos grandes nomes mundiais da cirurgia plástica facial, o doutor Ted Cook. Nessa época, a cirurgia estruturada do nariz, ela estava tomando forma e quando apresentei a cirurgia, que é aprender com o doutor Wilson Davis, eu sofri um misto de chacota com descrença. Em Portland, passei um ano aprendendo todas as cirurgias plásticas da face, estéticas, reconstrutoras e também a rinoplastia estruturada. Depois disso, e ter passado uma temporada na Europa em vários países, segui novamente alagiado em busca de mais conhecimento com o doutor Wilson Davis. Eu queria desenvolver essa técnica que tanto me intrigou e lá vivi como seu assistente por mais um ano. Passei também a trabalhar em sua fundação de assistência a crianças mal formadas, como a que eu tinha visto anos antes em Harvard. Por cinco anos, fiquei indo e vindo alagiado. Por conta dessas crianças, uma das maiores bênçãos que eu tive na minha carreira. Com elas, eu aprendi também a usar essa mesma técnica em cirurgias mais complexas e também me deram toda a infraestrutura pessoal para eu lidar com as cirurgias reconstrutoras, as quais eu me consagraria um tempo depois. Voltei a Campinas em 2009 para fundar o serviço de cirurgia plástica facial do Departamento de Otorrinolaringologia Cabeça e Pescoço da Unicamp. Fundei também um serviço de formação em plástica facial, onde o fellow aprendia todas as cirurgias estéticas, funcionais e reparadoras da face. E por lá eu fiquei por seis anos até 2014. Era hora de sair e criar o meu próprio sistema de ensino na minha clínica e desde então eu tenho treinado alunos e fellows de maneira regular. A minha maior atuação era em facelift, usando smas e rinoplastia. E até 2013 eu fazia exclusivamente o SPAR em meus pacientes de rinoplastia primária. A partir de então, voltei meus olhos para a cirurgia estruturada, pois percebi que o SPAR puro não me trazia os resultados mais precisos em alguns tipos de narizes, como os largos e os com dorsos irregulares. Nessa época eu usava o SPAR para narizes caucasianos e a rinoplastia estruturada para os outros tipos. Cheguei a escrever artigos científicos afirmando que o SPAR ou as cirurgias de preservação puras não eram indicadas em certos tipos nasais. Depois de uns anos, tudo mudou. Quando passei a adotar e desenvolver novos passos, maneiras de se tratar o nariz diferente e quando eu conheci duas ferramentas que revolucionaram as minhas ideias e os resultados, que foram as brocas e o piezo, o aparelho ultrassônico. A partir de então, o que parecia impossível passou a acontecer. Eu seria capaz de ter a rinoplastia, da maneira que eu amava fazer, o SPAR, muito mais precisa e com muito mais indicações. Agora eu poderia trabalhar o dorso mesmo depois de mobilizado. Eu poderia fazer cortes precisos. Entendi a melhor forma de fixar o septo no SPAR B. Desenvolvi o push-up. Agora, finalmente eu conseguia ampliar as indicações de preservação e de SPAR para todos os narizes primários e para alguns tipos revisionais. Nessa época, os cadáveres frescos importados passaram a chegar ao Brasil e eu fui o primeiro a fazer um curso fora de uma instituição de ensino, usando cadáver fresco importado. E eu poderia acompanhar todo o desenvolvimento da técnica de uma maneira muito mais próxima, treinando antes de usar nos meus pacientes. E assim nasceu o Rhino Anatomy, o primeiro curso de rinoplastia com uso de cadáver fresco no Brasil. E dele surgiram as suas versões, o Magic Week e o Master Class em Preservation Rhinoplasty. As técnicas de preservação, elas ficaram em moda, elas foram divulgadas e o SPAR finalmente tomou o seu lugar como uma técnica revolucionária. Ao mesmo tempo, também eu estava insatisfeito com os meus resultados de facelift. E uma nova onda aparecia, o Deep Plane, encabeçado pelo Dr. Andrew Giacono. Então, em 2019, eu resolvi parar as minhas atividades e partir para Nova York e aprender com ele. Foi quando iniciei os meus primeiros passos com a técnica que revolucionou os resultados de rejuvenescimento. Hoje, o nosso carro-chefe na clínica e nas palestras ao redor do mundo são o SPAR, rinoplastia de preservação, e o Deep Plane Facelift.